O governo brasileiro está atualmente em avançadas negociações para adquirir 12 helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos. A proposta visa modernizar a frota militar do país, uma iniciativa crucial para fortalecer suas capacidades operacionais. Uma das principais preocupações é a escolha dos motores T-700 para as aeronaves, pois já estão sendo considerados obsoletos nos Estados Unidos e serão programados para serem substituídos por modelos mais avançados. Isso significa que o Brasil estaria adquirindo tecnologia em fase de transição, sem participação no desenvolvimento de novas soluções ou benefícios para sua própria indústria aeroespacial. Além disso, a ausência de um centro de manutenção no Brasil é outro ponto crítico. Com a necessidade de realizar manutenções no exterior, surgem preocupações sobre custos adicionais e logística complexa para as Forças Armadas. A dependência de infraestrutura estrangeira também levanta questões sobre segurança. Nos próximos meses, espera-se que o governo brasileiro continue as negociações com os Estados Unidos para resolver as questões pendentes. Essas negociações são cruciais para garantir que as Forças Armadas recebam os equipamentos necessários dentro dos parâmetros desejados. Em resumo, a negociação para a compra das aeronaves representa um passo importante para a modernização militar no Brasil, mas não sem desafios críticos que precisam ser cuidadosamente considerados. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. MÚSICA 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 MÚSICA